Bom dia! Então estamos na praia. Olá! A gente está na praia. Resolvemos passar o fim de semana na praia. Foi super rápido, na verdade. E meu marido inventou assim, na última hora, na sexta-feira, falou vamos pra praia. E daí eu fiquei meio assim porque eu não gosto de coisas na última hora, entendeu? Prefiro planejar bastante e tal. Mas... Ai, deixa eu fechar as coisas. Mas acabei aceitando e estamos na praia. E, na verdade, o tempo não está tão bom quanto a gente imaginava que estava, porque os fins de semana aqui no sul tem estado bem calor, assim, com o solzão, sabe? E a semana toda fez um solzão, assim. Só que agora está meio nublado. Dá uma olhada. Está meio um sol, meio nublado, sabe? E um céu meio nublado, não um sol nublado. Deixa eu mostrar aqui. Olha lá. Opa, dá pra ver? Olha aí, ó. Enfim. A Elisa está se divertindo, ainda bem, porque... Ontem ela estava meio que... Meio que com o pé atrás, porque é a primeira vez que ela realmente dorme. Na verdade, ela já veio pra trás, porque ela era muito novinha. E a gente traz o berço dela, tudo, mas ela estranhou bastante, assim, ontem. Então a gente chegou, era de noitão, e daí ela demorou um pouco pra dormir, porque ela ficou meio cabreira com o lugar, sabe? Mas de manhã também ela acordou e começou a chorar, porque ela não reconheceu o quarto dela e tal. Mas mesmo assim, dormiu bem. Depois dormiu, dormiu bacana, dentro do possível, né? E agora ela já está de manhã também, ela acordou meio cabreira, tipo, ela não queria que eu deixasse ela nos quartos sozinha, sabe? Ficava grudada comigo. Mas agora ela já começou a brincar, e acho que é só hoje que ela fica, acho que hoje à noite já vai ficar mais tranquila. Olha lá, ó. Tá ali o Thomas e a Elisa. O Paulo foi comprar uns pãezinhos integrais pra gente tomar café. E daí mesmo nublado, a gente vai dar um pulinho na praia. E o Nicolas tá ali jogando. Claro, né? Que o Gui que não podia deixar de... Olha lá. Não, meus filhos vão te contar. Vão entrar no site da NASA com 16 anos. Quando a gente vê, vai estar o FBI batendo na nossa porta, assim. O senhor Nicolas se encontra. Não, vou até dizer, viu? Domina esse troço. Mas a gente tira um pouquinho. Agora eu deixei, porque aqui na praia é complicado, porque não tem, sei lá, não tem TV direito, não pega nada, sabe? E enfim, mas eu procuro não deixar ele direto. E igual, durante a semana, eles não pegam isso aí. Tipo, eu em casa, assim, segunda a sexta, eles não podem mexer nem videogame, nem notebook, nem nada. Tipo, é tudo colégio, é estudar, é se arrumar, vai pra escola, volta, faz a lição, estuda. Então, assim, durante a semana, eles nunca têm. É final de semana mesmo que eu deixo um pouco ainda. Tem horas que eu dou uma cortada, deixo eles um pouco sem. Porque se deixar... Se deixar, vai o dia inteiro, só jogando. É. Se deixar, nem vou no banheiro. Nem comer, come direito. E é isso, gente, eu quero ver se eu faço a minha unha logo. Ela tá com uma base, ó, mas eu trouxe um esmaltinho pra passar. E é isso, gente, depois eu ligo vocês de novo. Vou fechar o vídeo, essa tomada de vídeo, com a Elisa brincando. E o Paulo chegando. O Paulo chegou. Depois eu ligo de novo, beijo. Não tô me enxergando direito, mas enfim. Tamo indo pra praia, literalmente. Foo que crazy, ideia minha. Pra praia. É, foi, foi. Tipo, sexta de tarde, não foi de manhã, né? Foi a tarde. Foi de tarde ainda. Falamos, vamos hoje à noite ir pra praia. E tamo aqui. E é mais gostoso, na verdade. E eu, eu sou muito, assim, de agenda. E eu não. E ele é completamente diferente. Ele, na verdade, não é nada agenda. Falei, mas não pra isso. Não, tem a minha agenda no trabalho. Claro, no trabalho. É, não, por isso que eu falei. Não no pessoal, entendeu? É, aí você foda. Aí ele não quer marcar nada. Quer fazer as coisas assim. Daí eu fico meio, ai, apreensiva. Porque as coisas acontecem rápido demais. Eu não consigo me organizar. E não que eu me organize quando acontecem devagar. Mas, enfim. Só que a Karine não entendeu. Quando eu proponho alguma coisa pra fazer, assim, de última hora, eu já tenho que pensar. Vamos lá. Vamos lá. E é simplesmente pegar e vamos. E deu. Vamos lá. A Elisa tá toda beachwear. Olha lá. Que fofura. E os meninos tão ali na frente. Eles nem gostaram, né, da surpresa. Detestaram. Tá muito adiantado os dois. Ah, sim. O tempo não tá, assim, o melhor. Mas tá gostoso, né, amor? Não, tá bom. Mas a água tá meio friozinho. Por causa desse ventinho. Primeiro teve um amigo meu que viu. Eu não sei o que que ele falou. Que absurdo, tá lá. A imperatura da água. Parece que a imperatura da água tá vindo uns 20 e poucos de água. Bom, eu igual não entro na água, então, bem. Tanto faz. Parece que eu sei. Então tá, gente. Eu já ligo pra vocês de novo, tá? Eu ligo pra vocês de novo, tá? Olha, filho, a peixaria caioba. Caioba. Então tá, quando a gente chegar lá, a gente já falta umas duas quadras aqui. Cuidado, lindos. Tchau, tchau, tchau. Venha. Olha lá. Eu tô de biquíni novo, que a mãe deu. Depois eu vou agradecer que ficou mal bonito. Quando eu peguei o biquíni, eu falei, meu, não vai se... Olha, já fiz a minha unha. Quando eu peguei no biquíni, eu falei, meu, não vai ficar bom. E guardei. Só que como eu não comprei biquíni, eu trouxe esse mesmo. Aí, quando eu vesti, eu falei... Eu falei, nossa, ficou super bom. Ficou ótimo. Tipo, minha mãe é... Bacana de olho, assim, pra biquíni. E eu super gostei. Olha, ele é... Ele é tipo um animal print, mas ele é meio diferente. Pai, é o Dart... Vem lá. Pai, é o Dart... É o Dart... Oh, que lindo. Olha. Oh, amor, por que estacionar assim? Ah, tem seguro? Tem, não põe assim, tá? Bota lá na garagem de casa. Nossa, que lindo, né, que ele é. Então tá, gente. Olha com vocês de novo. Tchau. Na praia. Olha lá que lindo. Pena que tá meio... Meio frio. Olha lá. Vamos? Vamos. Ela adorou o mar. Tá brigando pra ir embora. Nossa, tá brigando. Né, Elisa? Vamos. Nossa, adorou o mar. Ela tinha vindo, só que ela não tinha gostado. Ela era muito novinha. Levem esse caminhão, por favor. Ah, ele tá comendo, filho. Pega, por favor. Ah, como se eu não quisesse. Por favor, meu amor. Eu tô te pedindo. Olha lá, um tá comendo com a camiseta do pai e o outro tá com a toalha. Tá meio frio. Tá um vento meio frio. Pega o caminhão. Vambora. Depois eu ligo vocês, tá, gente? Ligou. Meu telefone e minha carteira tá aí, né? Tá tudo aqui, amor. Aí eles ainda acham que pombinha e passarinhos e tudo assim é uau. É uau. Aí ela chama uau, ela fala uau, uau, uau. Vai, uau, uau. Olha lá, uau, uau. Quanto uau tem na praia, né, filha? Mãe, a última que a gente vai tomar churro. E agora a gente vai decidir a janta. Ah, beijo. Depois eu ligo de novo. Ah, a Elisa sempre manda beijo quando eu mando beijo pra vocês. Manda beijo. Mãe, mas é sorvete. Bom dia, gente. É domingo agora e eu esqueci ontem de fechar o vlog. Eu falei, eu tava saindo da praia e eu falei, mais tarde eu falo com vocês. E daí nunca ocorreu mais tarde. A gente ontem comeu pastel de janta que tava muito gostoso que o meu marido que fez. E agora a gente tá tomando café. E a Elisa tá apavorando aqui. Vem, Elisa. Olá, nenê. Olá, nenê. Olá, nenê. E hoje é domingo. Hoje a gente vai embora. Mais tarde. Não, agora. E eu quero ver se a gente toma um sorvetinho e vai pra praia também. A mamãe? Esse é a mamãe. É, é a mamãe. Então tá, gente. Depois eu prometo que ligo e fecho. Então vai ser... Esse vlog vai ser o fim de semana toda, não vai ser só sábado. Mãe, tá te apresentando? Beijo, gente. É a mamãe. Olha lá. Tá te apresentando. Beijo. 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 Então, gente. Tamo na praia. A Elisa se divertindo. Olha quanta fonte. Os meninos que já foram pro mar. E agora, hoje tá um dia bem mais bonito que ontem. Olha, é difícil. Olha lá, ó. Hoje tá um dia muito melhor que ontem. Ó, tá mó clarinha aqui. Pois é, tá limpo o céu? Ah. Tá. 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 Voltamos da praia. Ó, a Elisa. A Elisa molhou, molhou a camisetinha. Eu diria que ia ter levado duas camisetinhas pra ela. Eu, na verdade, tô meio preocupada com o meu cabelo. Espero que ele não... Que ele não seque. Olha a cara da Elisa de cansaço. Olha que olho. Olho todo vermelhinho, tadinha. Olha lá. Fala, tô cansada. Como gosta de uma água. Adoro uma água. E eu tô descabelada. Mas, enfim, foi bem bacana. E agora a gente vai se preparar. Acho que vou comer... A gente vai sair pra comer churros daqui a pouco. Se acalme, meu amor. Fecha com jeito, devagar. Aí. E a gente vai sair pra comer churros. Churros. Mas vai todo mundo tomar uma ducha, né? Vamos, vamos tomar uma ducha. Tão cheio de areia. A Elisa parece milanesa lá na praia. É. Tudo grudadinha. E tava bem melhor hoje, né amor? Que ontem. Tava, tava, tava. Assim que agora começou a esfriar, né? É. Agora começou um... Um ventinho chato. Comecei a dar um vento chato. É. E aí a gente decidiu voltar porque não dá pra deixar ela passar frio, né? É. As crianças não tem problema que eles já estão esfriadas. É, não. Mas ela tá meio preocupadinha. Então tá, gente. Eu, na verdade, não me molho. Principalmente com esse ventinho gelado. Eu não gosto de me molhar. Eu molho de frio. E, possivelmente, quando a gente voltar e estiver mais quente, eu vou. Até o meu pé e dei um caldo nela. É. Porque ela tava muito cheio de areia. Aí o Paulo levou lá no fundo. Não, lá no fundo não. Era a pelinha, né? E a Elisa gerou uma briga com ela porque ela não queria sair da água e queria voltar. É verdade. A gente ficou brigando com ela. Ela queria voltar pra água, gente. Ela ia batendo com a gente lá porque queria só voltar pra água. Não queria vir embora pra casa. É verdade. E aí depois ele abrigou com a mãe e fez cinco minutos. De chata que é. É. Como gosta de uma água. Eu nunca vi. Gosta mais que os meninos, né, amor? Mas eu nunca vi que os meninos gostava. Esse aí não é seu, meu amor. Esse é do pai. Carnivore do pai. Então tá, gente. Eu ligo vocês depois. A gente vai tomar banho, todo mundo tirar areia e daí eu ligo vocês. Tá, beijo. Manda beijo. É mesmo? Ela já tá com fome. Ah, pode ser. Voltando pra casa. Mas eu não sei se é a... Em 300 metros. A definição desse é igual do meu celular. Não sei. Eu acho que a do meu celular é melhor. Talvez alguma configuração da câmera, de abertura, de obturação, essas coisas todas. Enfim, gente, já é domingo, já estamos saindo da praia e já é 6 horas e 10. Mas o meu celular é... Desculpa se essa gravação estiver meio ruim, porque o meu celular... É porque o meu celular tá sendo usado de âncora pra todo mundo conectar na internet, né? E o meu celular tá sendo usado de GPS, então eu tô... Agora, vai. Eu tô gravando do tablet. Agora foi. Primeira vez que eu gravo do tablet, hein, gente. Enfim, tamo indo pra casa. Ó. Não gostei nada disso. Os meninos queriam ficar... Thomas acabou de expressar... É, a tristeza que é sair da praia. Mas, enfim, gente, é isso. Tamo indo já, escureceu. E... E tamo indo pra casa. Tá bom? Esse é o final do vlog. Vou fechar o vlog aqui, porque com certeza eu vou chegar em casa cansada e bababá. Então vou fechar o vlog aqui já. E é isso e até o próximo. Beijo. Tchau. Dá tchau. Todo mundo, tchau. Tchau, tchau.